Música Tinha a luz assim, me refugiu Este amor, voltando a ficar Eu quero esquecer, mas se beijo você Coração dispara Por isso eu quero te ouvir Reitorar, melhor continuar com isso Eu posso voltar, ouvir e te apagar Mas eu vou te ouvir Eu posso voltar, ouvir e te apagar Sempre te amei com esse mundo Não falei pra viver Guardei um sentimento inteiro Decidi o suspeito quando ama alguém Parei, pensei Não vou desistir de você Eu chorei Só com você Eu chorei dizer que eu te amo Eu chorei mostrar que eu te quero Ei, 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 ei Eu chorei mostrar um sentimento É reconhecer você por dentro É só sem ver Eu te amo, tá difícil te esquecer Música